No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço uma deliciosa batata recheada. Você quer saber como fazer? Fica comigo nesse vídeo. Eu sou Maria Rosa e você está no canal Sabor e Festas. Vem comigo! Eu tô com algumas batatas aqui, das quais eu vou fazê-las recheadas. As recheadas de presunto e queijo, bacon. Eu vou pôr presunto, queijo e bacon, tá? Mas aí na realidade o recheio é seu gosto. Você pode fazer de carne seca, você pode fazer de carne moída, você pode fazer de frango. Aí o recheio é seu gosto. Na realidade eu vou dar duas dicas hoje aqui nesse vídeo, então é muito importante que você assista o vídeo até o final. Eu já lavei as batatas e já deixei elas limpinhas. Eu pego a batata, gente, ó, eu corto ela aqui assim, ó. Viu? Cortei. Eu não jogo isso aqui fora, eu aproveito. Gente, sabe esse descascadorzinho aqui de batata que você compra na loja de R$1? Eu utilizo ele pra fazer a abertura aqui nessas batatas. Gente, eu vou até mostrar aqui o que eu fiz, ó. Tá vendo? Eu já tenho algumas aqui prontas. Pra dar uma adiantada no vídeo. Eu não cozinho a batata antes pra... Tem gente que cozinha antes e depois tira, faz a cavinha. Eu faço a cavinha pra depois cozinhar. Por quê? Porque eu aproveito e vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Ó. Tá vendo, gente, ó? Ó. Vocês estão vendo? Ele vai formando, ó. Tipo de um... Sabe aqueles salgadinhos chips? Olha aqui, tá vendo? Vai formando por causa desse... Desse negocinho aqui. Então, ó. Ó. Eu vou fazendo isso, ó. E aí é que vem a super dica desse... Desse vídeo. Assista até o final que você vai amar. Eu tenho certeza, hein? Ó. Essa diquinha que eu vou dar nesse vídeo, você vai amar. Então, você vai fazendo... Ó. Tá vendo? Vai ficando tipo aqueles salgadinhos chips. Aí, eu já vou reservando numa vasilhinha com água. Tá aqui? Por quê? Sempre você coloca numa vasilhinha com água. Pra que a sua batata não escureça, tá, gente? Muito importante. Essa é uma dica da Rosa. Ó. Aí, você vai cavucando toda a sua batata, ó. Ó. Ah, Rosa, se eu quiser pegar a colher e raspar, sem problema. Essa aqui é que eu quero que você faça... Um agrado depois pros seus filhos, pros seus netos. Com essa batatinha que você está retirando aqui, ó. Eu vou mostrar a você como que você vai agradar a meninada. Viram? Ó. Fez o... A cavinha aqui, ó. O buraquinho. A parte que você tirou, você não joga, ó. Você também, ó. Ó. Nada a gente joga fora. Tudo a gente se aproveita, tá, gente? Terminei de fazer a covinha em todas as batatas, ó. Olha aqui. Reservei o que eu retirei lá. As conchinhas, ó. Que eu tirei. Eu reservei aqui na água. Já pra não ficar escuro. Depois eu vou dar dicasinha de como você vai utilizar. Agora eu vou levar essas batatas na água que já está fervendo lá no fogão. E depois eu mostro pra você como é que você vai saber se ela já está boa. Como vocês podem ver, eu já coloquei elas aqui pra cozinharem. Daqui a pouco, daqui uns cinco minutinhos, eu venho aqui ver se já estão boas, tá? Bom, agora, gente, nós vamos aqui pros ingredientes. Aqui eu tenho presunto e queijo. Aí vai ser, você vai pôr a gosto, tá? Cebola. Uma cebola. Um tomate. E um pouquinho, uns três dedos, assim, ó. De bacon que eu cortei bem pequenininho e refoguei. E tenho meia caixinha de creme de leite. Isso tudo aqui, gente, eu vou misturar. Eu vou pôr o tomate, a cebola. Vou temperar com um pouquinho de sal esse tomate e essa cebola. Ó, vou temperar com um pouquinho de sal. E vou pôr aqui, gente, vou pôr aqui o presunto e queijo que já está temperado com orégano. Ó, vou dar uma mexidinha aqui. E pra dar aquele tchanzinho, eu vou colocar um pouquinho de creme de leite, ó. Meia caixa de creme de leite. Eu já fiz a misturinha aqui que eu vou rechear a batata. Aqui, eu coloquei presunto, queijo raladinho, uma cebola grande, um tomate, orégano e sal a gosto. E coloquei também meia caixinha de creme de leite. Pra ela dar essa textura aqui, ó, tá vendo? Pra ele ficar úmidozinho assim, ó. Agora, nós vamos rechear a batata. Vamos lá? Já tirei, gente, a batata lá da panela. Eu vou mostrar pra você como é que você sabe se a batata tá no ponto certo. Ó, você pega um palito, ó. Você faz isso aqui, ó. Ó. Entrou, ó. Esse é o ponto, gente. Entrou sem fazer força, ó. Ó, tá cozida, tá? Agora, como que nós vamos fazer? Nós vamos rechear. Bom, eu untei uma assadeira com manteiga, vocês estão vendo, né? Agora, gente, eu venho recheando as batatas. Ó. Você vai colocando, ó. Pode pôr a batata aqui, ó. Fica mais fácil. Ó. Pode rechear com gosto, viu, gente? Ó. Que delícia que fica, gente. Isso aqui fica maravilhoso, ó. Ó. Agora, você pega outra. Ó. Ai, caiu um pouquinho aqui do lado. Fica bem cheinha, tá vendo? Olha aí, rechei todas as batatas. Eu vou pôr numa assadeira menor, gente, que eu acho que ela vai ficar bem... Bem melhor pra gente levar pro forno essas batatas aqui. Olhem aqui. Olha. Ah, muito melhor, né, Rosa? Olha que lindo. Na vasilha menor ficou maravilhosa, né? Fritei um pouquinho de bacon. E agora, gente, ó. Eu vou pôr em cima da batata. Enquanto isso, o meu forno já está aquecendo, tá? Já estourou com o forno aquecido lá. Depois que você colocou o bacon aqui, tudo bonitinho na sua batata, se você quiser pôr um pouquinho de queijo ralado, queijo tipo parmesão ralado, olha, você pode pôr. Olha que lindo. Gente, eu já estou... Já estou salivando. Ai, gente, eu não me aguento. Olha. Olhem isso. Olha que maravilhoso. Agora é só levar ao forno pra que ela dê uma derretidinha nesse presunto e queijo e dê uma dourada. Você se lembra daquela hora em que eu disse que eu daria aquela super dica pra você do que fazer com o restante das batatas? A batata que você retirou lá, o miolinho, na realidade, das batatas que você está fazendo recheada, eu vou te dar aquela super dica agora. Percebam que fica parecendo aqueles chips salgadinhos que você compra. Então, eu acho que você já está desconfiado qual que é a minha dica, né? Frita e dá pra meninada que eles vão amar. Vem comigo. Olha que maravilha. Você salpica um pouquinho de sal. separa aí pra meninada e deixa a meninada seguir feliz. Olha isso. Olha. Ó. Olhem só. Gente, olha que coisa mais linda, mais maravilhosa, mais gostosa. Vamos então pra aquela parte que todos nós esperamos nesse canal. Gente, ó. Vamos provar? Gente, olha. A crocância do bacon juntamente com o presunto e queijo é fenomenal. Olha isso. Olha isso. Vamos, vamos, vamos. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Amém.